E aí meus queridos, eu me chamo Caio Calheira e sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje No vídeo de hoje vou provar as esfihas daqui de Aracaju Pra quem não sabe, essa esfiharia foi envolvida em uma confusão na internet Ela pediu uma permuta pra um influenciador e o influenciador não quis, virou todo um reboliço na internet Vai ter uma convidada especial aqui, especial não, ela tá voltando a aparecer nos vídeos, vem cá minha querida Eu tô desarrumada, mas não importa o que é importante, vai ser o conteúdo de hoje Que é a gente provar e ver se é gostosa, se tem qualidade, essa tal das esfihas Que eu estou com saudade de comer esfihas, né, porque como todo mundo já sabe Já tem um tempo que é o Habibs Deus o tem, é o Habib, né, Deus o tem Saudades É, a gente já foi embora de Aracaju e aí tem essa esfiharia, né, que o Caio já explicou A gente vai avaliar cinco pontos Primeiro, o pedido, mas como é ser um pedido? Como é delivery, a gente vai avaliar se o pedido foi feito rapidamente Se a gente viava as mensagens e respondiam certo, rápido O segundo é o tempo de entrega Tá previsto de 40 a 50 minutos Foi feito o pedido 8h20 e agora são 8h46 Ou seja, tem até nove horas para o pedido chegar Ou nove e dez Apresentação do prato Se foi bem montado, não tem nada espalhado, derramado Tá tudo bonitinho O quarto é os componentes Se vai ter pouco queijo ou menos frango Se tá tudo proporcional E o último ponto é o sabor Se é uma esfiharia realmente saborosa, né? Ai, tem uma coisa, peraí, ó E para vocês não ficarem com dúvida Vamos desde já deixar bem, né? Esclarecido que tudo aqui está feito com segurança E muita responsabilidade Vou mostrar para vocês Segurança em primeiro lugar Diante dos fatos que estão acontecendo tão lindo Eu entendi a referência Então, a gente já fez o pedido Enquanto não chega A gente já vai avaliar o primeiro ponto Que foi o pedido em si Caio vai falar mais nessa parte Porque foi ele que fez o pedido pelo celular e tal E eu não participei muito Só vi alguns resumidos dele Mas, não, brincadeira Deixa ele falar Do pedido até a conclusão A confirmação do pedido Teve um tempo aí de 15 minutos de espera Assim, quando é um restaurante físico A gente entende Essa parte do WhatsApp Ou da ligação às vezes demorar Mas como ele só atende exclusivamente pelo delivery Então, é melhor ter uma eficiência ali Porque, assim Eles visualizavam a mensagem E não respondiam Entendeu? Quando, assim A mensagem chegou E eles não responderam A gente entende que pode ser Que o pessoal está ali ocupado Ou está respondendo outra pessoa Mas teve a demora De visualizar a mensagem E não responder Entendeu? E aí? Ponto positivo ou negativo? É, negativo nisso É que, assim Às vezes Como você falou, né Tem que ter como se fosse uma Uma resposta maior Já que eles funcionam desse jeito Então a gente tem que ter como se fosse uma logística Para isso E às vezes não deixar Por exemplo Ah, você tem que conferir Se realmente tem aqueles ingredientes Ou se não está faltando nada Não tem algum sabor Que não tenha Ou se tem Ou se vai demorar um tempo Para, pelo menos Dizer assim Para o cliente Só um minuto que a gente vai verificar Que aí isso já dá Como se fosse assim O espera Para saber que você está sendo atendido Porque eles estão verificando Que você quer saber A informação que você quer Não que você fica meio que no vácuo Entendeu Mas assim Pelo menos um ponto positivo Que eu vejo Apesar dessa coisa bem negativa É que eles foram educados o tempo todo Uma das espirras Era chocolate com morango E aí O morango tem falta É uma coisa que não acontece muito Tem lá no cardápio Mas o ingrediente não tem Tipo assim Morango É uma coisa Porém que o sabor doce Que sai muito Então não é para executar Tipo assim Morango Se você vende muito Você não vai perder Então é bom servir da repousa Mas eu não sei né Porque está em época de pandemia Não sei se foi Se faltou Fornecedor Ou não foram buscar Por não ter esse deslocamento aí E não Se você está vendo no futuro Não se preocupe Não é caso De ter o Alphimbed É claro Já tem Meia hora Que fizemos o pedido Quando o pedido chegar A gente volta aqui E avalia o segundo ponto É o tempo de entrega Eu já estou com a fome Que merda Chegou aqui Já estou bem feliz Quando a gente ligou a câmera O telefone tocou Vem com a mensagenzinha Aparecendo aí na tela Com amor Espirar Planet Que é meu nome Toc Sim E é o seguinte agora O pedido Já foi dito O tempo de entrega Foi rápido Não foi? Foi Foi assim Tempo normal Não foi nem muito rápido Nem muito tarde Foi a média Do que eles informaram Era de 40 e 50 minutos Chegou em meia hora 35 minutos Então foi bem de boa A apresentação do prato Assim Eu achei bem bonito As esfirras Elas estão bem bonitas São grandinhas São maiores do que a do Habib's A massa é mais grossinha também E pareceu mais encheado Aí como vocês estão vendo na tela Tem as salgadas e a doce A gente pediu De calabresa Carne árabe Frango com requeijão E frango com atupiry E aí seria Um chocolate com M&M's E um chocolate com morango Mas não tinha morango Então a gente duplicou Beleza? E a conversa então Pela carne árabe Né? Ah, eu achei bem Ah, sim Uma promoção que eu nem sabia que existia Quando você pede 6 fias O refri De um litro Ele é gratuito A gente já tinha pedido o refri Tinha trazido o refri de casa Mas ganhamos mais um Ó Ponto positivo aí, viu? Descria a planet Ó Essa aqui é carne árabe Que é o sabor tradicional Pra quem come Pizza no Habib's Aquela carne desetemperada Ó Cheiro bom Assim, a massa Ela tem uma borda bem macia Uma massa bem macia na verdade E é bem recheada Tem tanto tempo que eu não como Habib's Eu nem sei mais qual o sabor da carne é Mas eu lembro que ela é assim Um pouco meio bem temperada Você sente que tem as características Que lembram um pouco o estilo Assim, de tempero De sabor Não é igual a da Habib's Eu achei bem gostoso É bem saboroso Tempero bom, leve Não nada foco Essa de carne árabe Custou 5 reais Aqui A de frango com Requeijão Mesmo esquema A massa bem macia Ela é bem recheada O frango Ele tem o mesmo tempero da carne árabe Quando você come uma E tem um sabor tão bem diferente A gente vai comer uma outra Parece que o cérebro está confuso Mas vai ficar tentando identificar Deixa eu mostrar ela O catupiry Acho que é do bom Eu acho que essa é melhor do que a de frango Com requeijão O catupiry dá uma leveza Essa daqui Frango catupiry É melhor do que a Frango com requeijão Agora Essa daqui É de calabresa com mussarela Tem bastante queijo Lembra muito? Pizza A calabresa tem qualidade também Parece aquelas bem baratas É Agora Vamos para a sobremesa Essa aqui Ela é de Chocolate Com M&M's Eu gostei Por a borda ser bem alta Ela mantém bem cheio Bem no meio Isso aqui é farinha de polvilho Eu adoro essa sensação Por quê? Porque eu acho que dá uma sensação Meio artesanal Mas a ingressa é de espelho Mas eu gosto É brigadeiro ou chocolate? É brigadeiro Eu acho que é chocolate? Eu acho que é tipo uma ganache O chocolatezinho ou chocolate meio com lute forneçado Eu não li mais Perfeito Para quem ama doce Pizza doce E máximo tirado com doce Isso aqui É perfeito E é M&M's mesmo Não é só chocolate de confetes Porque dá para ver que tem a marca do M&M's Na chocolatezinhos Que é M&M de verdade Que é a marca mesmo Então está sensacional E outra O chocolate Está um pouquinho morrendo assim Está quentinho E O chocolate Ele não é aquele chocolate Que é de cera Ele parafina Ele é bem saboroso E também O M&M Ele dá bem com uma crocância Assim quando a gente mastiga E mostra bem o gosto dele Parece que é chocolate de M&M's também Não é não? Uma coisa assim Não sei Só sei que dá para ver Que eles usam ingredientes De muita qualidade Nas espinhas Foram cinco critérios O pedido Foi mais ou menos É O pedido Se a gente for pesar E primar mais o positivo Do que o negativo A gente tem que pesar O que prevaleceu Não é que foi péssimo É Foi assim Eu estou educada Mas teve aquela coisa da demora A gente não tinha respostas rápidas Então por isso A gente vai dar um Que como se fosse assim Tem que melhorar isso Né? Segundo Tempo de entrega Eu achei bem rápido Eu achei positivo Foi dentro do que Do tempo que eles passaram Para a gente Como consumidor Então está ok A apresentação do prato É Eu achei bem positiva A apresentação Além das espinhas Serem lindas Verem bem organizadinhas Meio bonitinhas De um tamanho assim A massa parece ser bonita Junto com os ingredientes Arrumadinhos E achei legal também Que vem a mensagenzinha Na tampa da embalagem Que mostra que tem um carinho especial Pelos clientes Então você se sente especial Adorei isso A apresentação do prato Veio lacrada A embalagem Aquela A caixinha da pizza Veio lacrada Vem com a mensagenzinha Da loja para o cliente As espinhas individuais Elas estão bem arrumadas Bem decoradas Não viu nada bagunçado Não viu tudo certinho O entregador é gente boa Conversou Tudo mais Brincou Componentes Veio muito pouco recheio Muita massa Pouca massa Eu achei que isso Que foi bem luxo No meu sentido Assim Tanto de tamanho de espirra Que é maior Do que eu estou acostumada Do que eu comia no Habib Porque normalmente no Habib Ninguém come só no espirra Todo mundo pede assim Como a gente fez A mais Seja para comer junto Provar um sabor Ou pedir Sei lá Cada um comer 3, 4 E essas Assim Você já vai comendo Você já vai sentindo bem cheia Porque além da massa ser encorpada O recheio vem em uma quantidade Assim razoável E bom Para você se sentir cheio A espirra Ela é bastante grande Ela é maior do que a do Habib Porque também o Habib O preço é menor E É Menor a quantidade O tamanho Ela é uma espirra Grande Vem em bastante massa E também vem em bastante recheio O sabor agora Eu gostei Todas são saborosas O que varia É que uma está mais No topo do ranking E outra mais inferior Em geral O sabor Todas elas são bem saborosas E me agradou bastante E aí vai dependendo Do que você gosta mais Se de frango Algo de carne Ou de calabresa Você pode pedir O seu encosto mesmo Qual foi o que mais gostou? Das salgadas A que eu mais gostei Foi a tradicional Que é a carne árabe Porque foi a mais parecida Com o que eu conheço De esfirra Nesse estilo Então eu acho que me remeteu Por isso E eu achei muito saborosa O tempero deles Então eu gostei bastante Acho que foi a minha predileca Agora do geral A que eu mais gostei Foi a doce Porque eu sou chocólatra Então eu sou suspeita em falar Foi a que eu mais gostei Muito saborosa A que eu mais gostei Foi a de frango catupiry Mas não quer dizer Que as outras estejam ruins Sim É tipo assim A de frango catupiry Ficou um décimo a mais Do que a de carne árabe E a de calabrisa Sabe? E a doce eu gostei também Porque estava morro Não estava quentinho ainda O ruim do delivery É isso Porque as comidas Não chegam quentes Quando sai da cozinha Por exemplo a meta do cliente No restaurante Em todo o trajeto E aí pra finalizar Compraria de novo? Eu pediria de novo Então? Eu tô com isso na terra E pedir doce de novo É se quiser patrocinar aí Viu Esfirra Planet Pode ir no Instagram Que a gente Ajeita isso aí Esse foi o vídeo de hoje A gente fez o pedido Das esfirras Da Esfirra Planet Aqui em Aracaju Eu decidi fazer esse vídeo E pedir essa comida Pra ver se realmente A esfirra é boa E trazer mais o conteúdo Pra vocês A gente espera que vocês Tenham gostado Eu queria deixar aqui O nosso parabéns Pra Esfirra Planet Pode pedir Que você não vai se arrepender Então já sabe Deixa o like aí Se inscreve E manda pros amigos Tchau galera Se inscreve aí Deixa o like Tchau Até o próximo vídeo Valeu Tchau